Senhoras e senhores, eu sou o Dewey e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Badrock Adelventry 2. Essa série maravilhosa que nós jogamos aqui no Minecraft Badrock e hoje nós vamos fazer uma surpresa pra si, cara. E se você não conhece a si ainda, o que você tá fazendo aqui no canal ainda? Já não é inscrito? Pelo visto que você não é inscrito, pelo visto que você não acompanha, né? Então se inscreve aqui no canal, me dá uma chance e vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Badrock do Brasil. Se inscreve aqui, bora, porque a gente é muito maior do que o Java e a gente tem que mostrar a nossa força. E se inscrevendo aqui você ajuda a fortalecer o movimento Badrock. Então vamos que vamos e lembrem, Dinotamil só com o vídeo do Dio, vídeo do Dio todo dia às 9 horas aqui no canal. E hoje eu comecei o episódio aqui, ó, aquela coisa linda, coisa linda. Tá chovendo, tá à noite, mas cara, esse aqui tá muito bonito, cara. No episódio 13 a gente fez uma homenagem ao Viricinhos e hoje nós estamos aqui no episódio 21. Cara, eu não me canso de ver aquilo ali, muito lindo. E, bom, como eu falei pra vocês no começo desse episódio, nós vamos fazer uma surpresa. Sim, uma surpresa. É o seguinte, galera, eu tô gravando os episódios com bastante antecedência. Então quando esse episódio for ao ar, já vai ter passado e muito o aniversário da C. Mas se vocês não sabem, a C faz aniversário em janeiro. E pra você que não sabe quem que é C, ela faz parte da família Quaze. É a nossa superipa, mega, abelha rainha, administradora do Discord. E ela joga aqui com a gente nesse mapa. Inclusive, ó, naquele lugar feio esquisito ali, aquele trem ali de madeira, parece até um ritual ali. É o que ela chama de casa. Pelo menos é ali que ela vai construir. Só que eu tô querendo fazer uma surpresinha pra ela, cara. É o seguinte, como quem já conhece a C sabe, a C é a nossa abelha rainha. Então ela é a defensora, a pessoa que mais ama, a filha dela, que são as abelhas. E aí eu tava pensando o seguinte, cara, e se a gente fizesse... Olha só a maluquice. E se a gente fizesse uma casa de abelha saindo da montanha ali em cima? Cara, ia ficar muito da hora, não ia? Pois é, eu tô bem animado e eu tô querendo fazer isso. Mas... Ah, é, cara? É o bug do fogo! Mas pra fazer isso, galera, a gente vai precisar de bastante concreto. Igual a gente mexeu ali na raposinha. Inclusive, a gente tem que decorar ela, né? E a nossa sorte é que quando a gente fez a raposinha, a gente pegou... Cara, só tem isso aqui de areia, não acredito. Será que tem mais lá? Tem que ter mais lá, não é possível que eu vou ter que pegar mais areia. Areia, vem cá, minha filha. Nós te amamos? Não vai embora da minha vida assim. Eu não quero pegar areia, eu não quero pegar areia, eu não quero pegar areia. Aê, olha o tanto de areia que a gente tem aqui. Vamos pegar esse tanto aqui e levar pra casa pra gente nunca mais passar esse susto na vida. E é o seguinte, galera, a gente vai precisar de bastante concreto. Amarelo, preto e, se eu não me engano, também do marrom. Marrom, o credo que também é da equipe Quaze, na verdade, da família Quaze, né? Que nós somos uma família. Tem uma farm ali de cacau que a gente pode pegar. Amarelo tem bastante flor aqui perto. E, por último, cara, o problema vai ser... Ah, não, tem bastante bolsa de tinta aqui, então não vai ser problema nenhum. Então, bora craftar esses itens porque, cara, eu tô animado, eu tô animado pra ver isso aqui, né? Não é laranja não, Gil? Eu gosto tanto de laranja que até na hora de colocar eu pego o negócio errado. Vambora! Acabou? Bora fazer uma time-lapse rapidinha. Deu craftando os itens pra ficar mais divertido. Amarelo? 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 Maravilha, galera. Já reunimos aqui todos os itens que a gente vai precisar, pelo menos, pra parte de fora. E, cara, ainda bem que eu tinha um restinho de madeira de carvalho escuro aqui, porque senão eu ia ter que não sei lá onde pegar essa madeira. Beleza. Agora, vamos aqui fora, que eu queria mostrar pra vocês o que eu tô pensando. Olha só. Bom, essa abelha, ela tem 7x7 de dimensão. E eu tava querendo fazer como se ela estivesse saindo daquela montanha ali, que eu acho que vai ficar bem legal, sabe? Ela tem 7x7 e 10, se eu não me engano, de comprimento, cara. E aí, eu tava pensando aqui em fazer ela com ou 9 ou 10 de comprimento, como se ela estivesse realmente saindo, quebrando a montanha, porque eu acho que vai ficar bem legal. Então, bora começar a fazer isso aqui, cara, porque eu já tô ansioso, já tô animado. Ah, pera aí, Andy, pera aí, tá com muita sede ao pote, cara. Ah, não, tá aqui o andame, cara. Não pode construir sem andame, né, galera? Senão fica complicado, né? Fica bem complicado de ficar subindo isso aqui toda hora sem andame. Bora lá. Bora fazer, então, a fundação dela aqui e eu volto pra mostrar pra vocês assim que tiver ali na montanha. Beleza, galera. Posicionei ali, mais ou menos, a parte de trás da abelha e eu acho que naquela altura ali tá legal. Eu tinha colocado um pouco mais pra cima, um bloco mais pra cima ali, ó. Mas eu achei que ficou muito pra cima e assim tá sensacional. Beleza, agora que a gente começou, então, a posicionar melhor a abelha, cara, já vi que vão precisar de mais bloco de carvalho escuro, cara. Não acredito, eu nem sei onde arruma. Mas, enfim, enquanto a gente não precisa deles, bora fazer essa parte de trás aqui da abelha inteira e deixar o corpo pronto, hein? Pra gente ver como vai ficar essa belezinha aqui nas montanhas. Pausa pra uma atualização de progresso. Olha só como que tá ficando o corpo da abelha saindo da montanha. Tô achando bem interessante, olha só. É claro que a gente tá bem no começo ainda, talvez a gente tenha que fazer alguma coisa ali embaixo, ó. Como se estivesse segurando a abelha. Lógico que a gente vai retirar aquilo ali. Mas, olha só isso aqui como tá ficando, cara. Eu tô gostando bastante. Eu peguei essa abelha de um japonês, que lógico, eu não sei pronunciar o nome, galera. Mas, ele constrói muito bem, cara. Eu curto bastante a forma como ele constrói. E aí, ele usa aqui, ó, essa variação do bloco de concreto marrom com tábuas de madeira de carvalho escuro pra dar uma quebra, pra não ficar tão tudo da mesma cor. E eu achei bem interessante. Inclusive, essa casa da ACI aqui, cara, é uma das que tem as melhores vistas. Depois a gente pode fazer a passagem secreta ali dentro. Inclusive, comenta aqui embaixo o que vocês acham que a gente coloca ali dentro, hein? Uma cama, algumas coisinhas assim que a ACI pode precisar. E agora, galera, é o seguinte. Já que a abelha tá saindo da montanha ali, a gente tem que fazer... Pera aí, deixa eu quebrar esse bloco aqui pra eu conseguir subir. Aí! A gente tem que fazer a cara da abelha, cara. Pra gente realmente começar a ter uma noção de como isso aqui vai ficar. E eu tô ansioso, hein? No final desse episódio, a gente vai mostrar essa abelha aqui pra ela, pelo menos a parte de fora. E eu tô ansioso pra ver o que ela vai falar. E vocês? Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando aqui da abelha até agora, cara. Nossa, eu tô achando muito bonito. Eu acho que vai ficar bem legal. E vai combinar com a nossa raposa que tá ali do outro lado. Mais uma pausa de progresso. E olha só isso aqui, cara. Nossa, tá ficando bonito demais, cara. Com esse vidro tingido de azul, com aquele vidro tingido ali de marrom. Nossa, vai ficar muito bonito quando a gente fizer as asas saindo assim, cara. Vai ficar bem legal, inclusive. É aqui... Ah, é as asas. Olha só daqui a vista. Tá ficando interessante, hein, galera? Tá ficando interessante. Será que ela vai gostar, cara? Ela não tem a menor ideia que eu tô fazendo isso aqui. Eu até falei com ela, Celisa. Não entra no Realms. Você não pode entrar no Realms até eu te falar. Então eu também acho que ela tá com uma pulguinha atrás da orelha do que a gente tá fazendo, né? Olha, eu fiz até um caminho de rata aqui, ó. Pra gente conseguir entrar na parte de dentro da abelha por enquanto, né, galera? Depois eu vou fazer um caminho legal, uma passagem secreta e tal. Mas já tô gostando, hein? Já tô gostando. Bora finalizar mais alguns detalhes e eu mostro pra vocês quando tiver, é... Assim, praticamente pronto, né? Porque até é uma construção simples. Não, mas tá ficando muito bonito, cara. Galera, eu tô acabando de fazer as asas, cara. E, ó, vocês não têm ideia de como é que esse negócio tá ficando muito bonito, velho. Deixa eu fazer aqui, ó. Tô pegando uns carpetezinhos pra colocar na parte de cima ali. Porque é o seguinte, galera. Na parte de cima é onde a gente tem as asas, né? E, olhando de cima, tá fenomenal, cara. Eu utilizei linha e carpete. Sério, eu não achei... Sério, quando eu vi, eu falei, ah, esse tempo não vai ficar bom. Vai ficar esquisito linha com carpete. Mas vocês não têm ideia, cara. Tá ficando muito legal, quer ver, ó. Vou mostrar pra vocês. E voilá, galera. A gente ainda não fez a parte de dentro porque eu tô pretendendo fazer, junto com o episódio, a gente vai fazer a passagem secreta ali. Cara, mas isso aqui ficou muito legal. Olha só esse estandarte aqui embaixo das patinhas. Ficou bem bonitinho. E aqui embaixo, ó, eu coloquei vidro. Porque lá de dentro, a gente vai poder ver aqui embaixo. Vai ficar bem bonito. Junto com aqueles vidros ali, que são as nossas janelas. E aqueles ali na lateral. E agora, galera, que a gente acabou a parte de fora. Bora tentar falar com a Si pra ver se ela entra aqui. E a gente pega ela de us prevenida. Cara, eu acho que ela vai gostar, hein? Olha só aquilo ali, cara. Que lindo. A parte 1 do presente. Tem a parte 2 também, que é a decoração lá dentro, hein? Fazer uma casinha bem bonitinha pra ela ali dentro. Quando ela estiver aqui, ó. Enquanto ela não tiver a casona dela que ela vai fazer, ela fica ali hospedada na nossa residência. E aquilo ali também ficou muito bonito. Isso aqui, cara, é muito linda. Ó, vamos ligar pra ela. Ai, meu Deus, galera, que emoção. A Celisa tá entrando. A Celisa tá entrando. Fala boa noite, pessoal. Fala boa noite, Celisa. Boa noite, gente. Tá tudo roxo aqui ainda pra mim. Não! Olha pra baixo. 2 mil anos. Olha pra baixo. Eu não entrei ainda, meu Deus. Olha pra baixo. Você dá o fone lá. Não vira, não vira. Eu não entrei ainda. Tá tudo roxo. Boa mesmo. Boa mesmo. Olha pra baixo. Eu tô tentando jogar o mouse pra baixo. Achei aqui. Tá até bugando sua voz. Tá tudo roxo. Não entra. Então, C, presta bastante atenção, hein? Você vai andar olhando pra baixo. Aqui, ó. Olha pro meu pé. Aonde eu tô. Beleza. Agora você vai vir reto assim, ó. Pode desviar. Eu perdi seu pé. Não, calma. É só ir reto. Eu tô falando vai reto ou você... É só ir reto. Ah, tá aqui. Não cai em nenhum buraco. Isso. Vem. Vem pra cá. Isso. Vem. Mais um pouquinho pra cá. Vem. Isso, hein? Isso. Vem reto. Vem mais um pouquinho pra cá. Calma aí. Calma aí. Parou. 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 Calma. Volta um pouco. Você falou vai reto. Tô indo. Volta um pouco. Volta um pouco. Isso. Agora aqui vira, ó. Vira pra onde eu tô. Isso. Vem. Ah, tá. Vem reto. Agora para e continua olhando pra baixo. Bom. É o seguinte. Dia 30 de janeiro foi o seu aniversário. Por quê? Porque esse episódio vai estar saindo em fevereiro. Mas na verdade, o Edson tinha 18. Ou seja, ela faz aniversário daqui a 12 dias ainda. Mas essa é só a parte 1 do presente que a gente vai acabar de fazer o presente em outro episódio. Você tá pronta? Ai, meu Deus. Não. Você tá pronta? É uma coisa muito simples, mas é de um coração. Ai, meu Deus. 1, 2, 3 e... Pode olhar pra frente. Ai, meu Deus. Será que ela tá vendo? É só a nova casa. É só a nova casa. Enquanto... Gente, pera. Eu não tô conseguindo correr. Tô conseguindo correr. Isso tudo é emoção? Ai, gente. Que lindo. A pôr de réu. Olha só. Essa aqui, na verdade, é a Meladim. Fiz em sua homenagem. A Meladim... A Meladim... Meladim, você... Assassinou. Não adianta me dar presente, não. Ó. E chega aqui. Chega aqui. Ai, gente. Que coisa mais linda. Do ladinho, eu coloquei aqui, ó. O que não entra? É. Não, calma. Ainda... Eu não sou boa no parkour, gente. Ainda não pode entrar. Não pode entrar, porque eu não fiz a parte de dentro. Eu ganhei um apartamento, não posso entrar? Não fiz. É porque você comprou na planta. Você comprou na planta, não tá pronta ainda. Ali, ó, tem janela. Ai, gente, que coisa mais linda. Vem cá. Eu tô vendo as janelas aqui, mas eu não posso ir lá, ué. Vem cá na parte de baixo, menina. Eu quero ver a planta baixa do apartamento. Olha só, gente, que chique. Aqui você vai ter vista. E as patinhas... E agora, o melhor, não é nem a parte de baixo, é a parte de cima. As patinhas ficaram muito boas. Ficou genial o banner na patinha. É, foi o japonês que fez. Eu só repliquei aqui e ele mandou bem mesmo. Agora, vem cá em cima da montanha pra você ver as asas. Cara, pra mim, as asas é o mais fofo. Peraí, que agora tá complexo. Corta! Calma aí, vamos acompanhar. Esse negócio desse bico... Eu não tô... Não vai foar, por causa do bico. Ele tá dando super salto. Eu acho que não é o bico, não. Não. Olha lá. É só apertar duas vezes. Ela sabia se não se afastou. Mas eu já tô apertando duas vezes, ela não vai. Nem percebi. Olha só essa vista aqui de cima da asa. Nossa! Nossa, ficou sensacional a asa. Não ficou fofo? Ficou perfeita a asa. É, é verdade. Eu amei. Você tem que ver aqui à noite. Nossa, ficou muito boa a asa. Mas é isso. Porque ela é assim mesmo, a beira. Ela tem a asinha fininha. Exatamente. E eu quero saber, você gostou ou você tá fingindo que você gostou? Não, não gostei, não. Nossa, velho. Maldade. Eu amei! Ah, então tá bom. Porque eu fiquei desde oito horas da noite fazendo esse negócio. São dez e meia, já era pra eu estar dormindo. Você é doido? Ficou a coisa mais linda do mundo. Eu amei muito, muito mesmo. Ó, e agora tá na hora da gente fazer a parte de dentro. Mas vai ficar pra um próximo episódio, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, desse presente que a gente fez pra abelha rainha. E é claro, ó, a gente tem que decorar a parte de dentro e fazer a passagem secreta que vai ser ali, ó, dentro da nossa casa. Sim, eu gostaria de desejar, em nome de toda a família Quaze e de todo esse canal, um feliz 25 anos. Espero que vocês sejam muito felizes e que os seus próximos dias de vida sejam cada vez mais maravilhosos. É isso. Então, faltam uns dez anos aí na conta. Não, mas isso aí a gente finge. Isso aí a gente finge que não tem nada, não. Na verdade, é uns nove, né, que é 34, mas enfim. 24 anos, como ela disse. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até o próximo, amanhã, às nove horas. E lembrem, pra ter um dia, vai, beleza. Eu duvido que você completa. Pra ter um dia... Será que ela sabe? Hã? Não sabe! Não sabe! Não, não é assim! É claro que é. Não era assim! Claro que é! Era um dia, anota mil com o vídeo do tio. Ah, então sabe, sabe! É isso aí, galera. Vocês vão virar feliz, hein? Te vejo amanhã às nove ou aqui embaixo nos comentários. Agora sim, fui! Porque nós vamos começar uma nova série aqui no canal, que vai revolucionar, vai fazer uma coisa que você que tá aí em casa sempre quis fazer e nunca conseguiu, que é construir no topo do Nether. E essa série em busca do topo do Nether, cara, vai ser fantástico, vai ser fantástico!